Passou o tempo todo aqui, não tem nenhum amigo. Parece até que é negra. Eu não gosto muito das pessoas. O meu problema é o contrário. As pessoas não gostam de mim. Enquanto a gente falava das pessoas, as pessoas falavam da gente. Por que ela vai ao baile com ele? Ele é tão sujo. Acho que ele tá chantageando ela. Ele é tão ignorante. Qualquer um seria melhor que ele. Ele é tão... ordinário. Essa foi a forma delicada de falar. O que elas queriam mesmo dizer era... O que ela tá pensando? Ele é tão neguinho. Ela ficou maluca. Ele é neguinho. Alguém acertou a cabeça dela com um bastão de beisebol, arrancou os olhos e entupiu ela de drogas? Ela não sabe que ele é neguinho.